Muito obrigado, senhora presidente. Eu quero registrar e lamentar que pela primeira vez, desde que o benefício de prestação continuada foi criado em 1996, pela primeira vez nós tivemos uma queda no número de beneficiários desse programa. E esse ano nós temos 150 mil idosos em situação de miséria, aguardando que os seus pleitos sejam analisados pelo governo federal. Apenas lembrando que a tentativa que esse governo fez durante a reforma da Previdência, de reduzir esse benefício e dizendo que ia diminuir a idade, a verdade é que esse governo não tem compromisso com a terceira idade. E vejam, nós aqui analisamos uma medida provisória, senhora presidente, que tinha como objetivo, que era na verdade, que era uma ação complementar à PEC 06 da reforma da Previdência, que dizia que iria combater as fraudes. Foi feito um pente fino nesse programa, um programa importantíssimo, que beneficia mais de 2 milhões de idosos, e apenas 5 mil casos de irregularidade foram detectados e foram cortados. São em torno de 20 mil idosos que pleiteiam ingressar no programa por mês, e 150 mil não foram incluídos simplesmente porque seus processos não foram analisados. Está aqui em matéria da Folha de São Paulo de segunda-feira, lamento profundamente o descaso com a terceira idade no nosso Brasil, e em particular, senhora presidente, porque nós estamos falando das pessoas que mais precisam. Então, repúdio a esse tipo de atitude do governo Jair Bolsonaro. Obrigada. 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 Obrigada.